Olá, alunos! Nessa aula, nós vamos tratar sobre as abordagens pedagógicas da educação física. Após a década de 1980, surge na educação física brasileira a necessidade de buscar outros motivos justificadores para a presença da educação física na escola, para além da aptidão física. Essas abordagens pedagógicas tinham como objetivo romper com o modelo tecnicista-esportivista. O autor, Jucimar da Olho, faz alguns apontamentos relacionados ao contexto histórico em que foram criadas as abordagens pedagógicas da educação física. Um deles, a partir do momento em que criaram-se os cursos de pós-graduação em educação física no país. Regresso de brasileiros doutores que estavam voltando do exterior. Busca por pós-graduação em outras áreas, como nas ciências humanas. Nessa mesma linha, o autor Francisco Eduardo Caparrós afirma que o movimento surgiu oriundos de dois fatores. O momento sociopolítico da sociedade brasileira e o processo de redemocratização do país, bem como a necessidade da qualificação da área. Na década de 1980, nosso país foi marcado por um processo de abertura política. Em consequência, a educação física gerou discussões e reflexões a respeito de sua legitimidade e importância no contexto da escola. Como resultado, surgiram perspectivas, abordagens pedagógicas, que buscaram dar um novo sentido para a educação física na escola. Castelana e Filho classificam as abordagens em propositivas e não propositivas. Propositivas são as abordagens desenvolvimentista, construtivista, crítico-superadora, crítico-emancipatória, plural, aulas abertas e aptidão física, também chamada de saúde renovada. As abordagens classificadas como não propositivas são fenomenológica, sociológica e cultural. Então, o que são as abordagens propositivas? As abordagens propositivas, elas definem uma nova concepção de educação física, bem como definem princípios norteadores de uma nova proposta. As abordagens não propositivas são aquelas que concebem a educação física sem estabelecer parâmetros, princípios norteadores e metodologias para o seu ensino. Após esse movimento, marcado por pesquisadores da área, que defendiam e justificavam a presença da educação física na escola, em 1996, a educação física passa a ser componente curricular obrigatório, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi aprovada em 20 de dezembro de 1996. Obrigada, alunos, e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto